Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E bem, vocês conhecem os Beatles britânicos, né? A banda de rock mais bem-sucedida de todos os tempos. Bem, hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre a carreira dos Beatles versão brasileira. Isso mesmo, galera. Nós estamos falando do The Brazilian Beatles. Inclusive, foi uma das bandas de rock do Brasil mais importantes na década de 60. Bem, eu vou contar um pouco sobre o que aconteceu e a trajetória dessa banda. E se vocês querem saber e conhecer sobre essa versão dos garotos de Liverpool. Então, vem comigo e vamos ao vídeo. Bem, pessoal. Então, vamos explicar um pouco sobre o The Brazilian Beatles. Bem, como o nome já diz, né? O grupo é associado a Beatleman. Foi o período em que os Beatles de Liverpool estavam no auge da popularidade. No início, a banda brasileira tinha uma forte influência dos Beatles. Eles cantavam em inglês e só faziam o cover dos Beatles. Por exemplo, no primeiro disco deles, que foi lançado em 1965, eles fizeram o cover de Hell. Mas depois, eles passaram a diversificar o repertório deles, né? Passando de Chuck Berry, Little Richard, até The Who, até Rolling Stones. E eles fizeram adaptações de músicas internacionais sucessos do rock. Por exemplo, a versão de Wild Fame do The Trox, que em português ficou com o título Gata. Bem, pessoal, os Brazilian Beatles surgiram em 1965, no Rio de Janeiro. E eles surgiram de outra banda, que era o The Dangerous. Bem, pessoal, a estreia do The Brazilian Beatles foi na boate La Candelave, onde eles apresentaram um grande repertório variado de sucessos internacionais do rock dos anos 60. Foi a partir daí que os Brazilian Beatles ganharam repercussão aos poucos, né? Mas o auge da popularidade dessa banda foi entre 1966 e 1967. Dizem que eu sou das garotas o tal, mas elas não sabem que eu sou mesmo mau. E algumas das influências do The Brazilian Beatles, além dos Beatles, eram climas psicodélicos modernos. Eles estouraram, né? Eles bombaram na época. E algumas músicas deles, como Dedicado a Quem Amei e Cabelos Longos e Ideias Curtas, se tornaram hits na rádio. Tocaram frequentemente. Essa história velha dos cabelos longos e ideias curtas, ha! Isso já passou, tá, 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 tá! Bem, pessoal, e além dessa fama das músicas tocando na rádio direto, os Brazilian Beatles se apresentaram em diversos filmes ao longo dos anos 60. O mais notável foi o Gui, o Verão e o Amor, que inclusive foi o primeiro filme colorido brasileiro. E eles também tiveram o próprio programa de TV deles, da BBC, que era o Brazilian Beatles Club. E além do filme Rio, o Verão e o Amor, a banda também se apresentou no filme preto e branco de 1966, na onda do Yee Yee Yee. Já em 1967, quando o grupo estava bombando, eles gravaram o disco de estreia É Onda. E esse álbum foi um sucesso comercial absurdo. E é nele que estão alguns dos maiores hits dessa banda. E o sucesso continuaria no final de 67, quando eles lançaram um outro disco chamado The Brazilian Beatles Vol. 2. Como é bom eu saber que você me quer bem. Bem, pessoal, agora no final da carreira dos The Brazilian Beatles, eles lançaram o último LP, que foi The Brazilian Beatles Vol. 3. Meu bem! Volte, meu bem! Nessa altura do campeonato, a banda já teria se tornado uma das bandas mais inovadoras e competentes do Brasil de rock nos anos 60. E uma das mais famosas do público jovem. Eles teriam sido o primeiro grupo brasileiro a associar música e o humor também, a misturar os dois. Bem, galera, então em 1969, os Brazilian Beatles se separaram. A banda acabou, mas décadas depois, em 2006, a banda se reuniu para um show. Isso mesmo, eles tocaram uns sucessos. Como, por exemplo, o Johnny B. Goode de Chuck Berry. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Então, curtiram? Vocês já conheciam sobre os Beatles, versão brasileira? Curtiram a curiosidade? Deixem um like, se inscrevam nas cenas favoritas. Se vocês curtem o conteúdo do canal, não se esqueçam de compartilhar. Também comentem se vocês querem falar algo. Então é isso e valeu!